Ó, bolinha de queijo com três ingredientes e fica assim, ó, perfeita! Bora aprender comigo? Então vamos, que é muito fácil, hein? Gente, é muito fácil mesmo fazer essa bolinha de queijo e vão três ingredientes. Aqui a gente vai usar 250 gramas de queijo ralado. Aqui eu tô usando queijo mussarela ralado porque eu acho que vai ficar um sabor mais suave, assim, sabe? Não aconselho você fazer, por exemplo, com provolores. Se você quiser usar meio a meio, por exemplo, um provolone pra ficar um gostinho mais defumado, pode usar. Mas eu acho que o mussarela não tem erro, tá? Então 250 gramas de mussarela. A gente vai acrescentar um ovo. É muito fácil assim, gente, mesmo. E tem que ser ralado, tá? Se você quiser, você compra a peça pra ralar, eu acho que é mais fácil. E aqui um ovinho e aqui tem três colheres de sopa de amido de milho. Vocês acreditam que é isso? A massa do nosso bolinha? Muito fácil. Aí é o seguinte, aqui já tá ótimo, mas eu gosto muito. Amo, amo, amo bolinho de queijo com orégano. Então eu vou colocar o quarto ingrediente, mas ele não é necessário. Por isso que isso é um bolinho de queijo com três ingredientes, tá bom? Eu vou colocar uma colher de café de orégano porque eu amo. De verdade, gente. Pra mim, bolinho de queijo tem que ter orégano. Então agora a gente vai misturar. Quebra bem a gema. A gente tem que misturar muito bem esses ingredientes até formar uma pastinha, tá? Ó, no começo parece que vai dar errado, que não vai montar, que não vai fazer uma massa, mas dá certo, gente. Eu juro, é só amassar bem, ó. Ai, não vai grudar a minha mão, não vai grudar, mas ó, ó como já vai formando a massa, gente. Ó, ó como já vai pegando, vocês estão vendo? Muito fácil, né? Então, aí funciona assim. Se você quiser colocar sal, pode colocar, mas é opcional. Aqui no meu caso, o meu queijo, eu já sei que é salgado o suficiente, então eu não vou colocar. Se você gosta mais puxadinho pro sal, você pode colocar uma pitadinha de queijo, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de queijo. É puro queijo o negócio, vai pôr uma pitada de queijo. É, pode pôr uma pitadinha de sal, tá? Eu acho que não é necessário, porque o meu queijo mussarela é salgado, você experimenta. Se o seu queijo estiver bem normalzinho, assim, não tiver salgadinho, você põe uma pitadinha. Se tiver salgadinho, não precisa, tá bom? Ó, formou a nossa massa, vocês acreditam? Ó, ó, uma massa inteira, vocês estão vendo? E tá pronta a nossa massa do bolinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer bolinhas pra gente fritar depois. Eu gosto de fazer umas bolinhas um pouquinho maiores, que eu acho que fica mais gostoso. Mas aí, fica ao seu critério. Se você quiser fazer pequenininhas, tipo daquelas que você coloca inteira na boca, fica ótimo, ó. Faz a bolinha e vou colocar aqui no prato. Pode fazer pequenininha pra ser, tipo, petisco, sabe assim? Pequenininho pra você colocar na mesa, vai ficar ótimo. Mas eu gosto dela maiorzinha, que a gente morde, assim, e vê o queijo saindo, sabe? É o jeito que eu gosto. Inclusive, eu amo bolinha de queijo, gente. Então, fazer uma bolinha de queijo que não tem que dar trabalho é maravilhoso, né? Aproveitar que eu tô fazendo bolinha de queijo, vou perguntar pra vocês. Eu tenho uma receita super antiga, gente, super antiga minha. Acho que deve ter uns quatro anos já. De bolinha de queijo com massa de milho. Olha isso! Vocês já comeram uma coisa dessa? Bolinha de queijo com massa de milho. Fica tão bom, tão bom. E aí, sim, a gente recheia com queijo provolone, pra ele ficar um defumado, assim. Hum, é bom, hein? Eu nunca ensinei vocês aqui no canal, não acredito. Então, faz o seguinte, deixa nos comentários se você quer aprender a fazer bolinha de queijo com massa de milho. Deixa aqui que eu vou trazer. Ó, essa aqui ficou pequena, hein? Vou colocar mais. Tô diminuindo o tamanho das minhas bolinhas. Pessoal, última bolinha de queijo, renderam 11 bolinhas. Agora, antes da gente fritar, eu vou colocar isso aqui no freezer por 10 minutinhos, pra ela não estourar e fazer uma casquinha bem crocante por fora, tá? Então, 10 minutinhos e aí a gente frita juntos. Gente, 10 minutinhos, ó, minhas bolinhas estão geladas, elas ficam mais firminhas, é importante, tá? Agora, o meu óleo tá quente, a gente vai fritar. É bem rapidinho, tá, ó? Coloca no óleo quente, tá? Se você colocar no óleo que não estiver muito quente, ela vai estourar. Vou fritar 4 por vez, rapidinho. Quando tá fritando, deixa eu passar o recadinho. Olha só, por que que a gente tem que gelar ela antes de fritar, não pode fritar direto? Porque a gente quer que a hora que frita, ela crie uma casquinha e derreta o queijo por dentro. Se a gente fritar direto, ele vai só derreter inteiro e não vai fazer aquela casquinha crocante que a gente quer, entendeu? Então, por isso que é importante a gente pôr pra gelar antes. Você pode, inclusive, deixar pronta na geladeira e fritar no outro dia, se você quiser, tá? E pode armazenar na geladeira pronta, assim, pra ter uns 3, 4 dias sem fritar. Dá certo no airfryer? Não dá, gente, porque ela derrete assim, ó, não dá certo essa receita. Já testei, tá? Tem que ser frita. Ó, ó, já tá. Olha só, é muito rápido, vocês viram? É só o tempo da gente fazer a casquinha mesmo. Olha isso aqui, que coisa mais linda, gente. Não, tá linda demais, né? E crocante. Vamos fritar as outras. Coloca o óleo pra esquentar. A hora que ele estiver bem quente, você coloca as bolinhas e aí você frita elas no fogo médio, tá bom? Vai ficar ótimo. Mas, ó, que lindeza, gente. É 2 minutinhos e elas estão fritas. Muito rápido. Gente, última bolinha saindo aqui, ó, últimas bolinhas saindo. Eu fritei em 3 vezes, deu rapidinho. Gente, essa receita é muito rápida, muito fácil de fazer. A receita inteira, como eu falei, renderam 11 bolinhas e eu fiz ela inteira e fritei em menos de meia hora. É muito rapidinho de fazer. Menos de meia hora porque o meu queijo já comprei ralado. Se você tiver que ralar o queijo, vai demorar uns 4 minutinhos a mais aí, tá bom? Ó, e agora a gente vai provar essas bolinhas, né? Gente, tô aqui comendo e olha aqui, ó. Olha aqui. Meu marido, parece que é uma bolinha de queijo. Então, gente, é isso. Quando eu falo pra vocês que é bom, eu acho que é bom de verdade, ó. A gente vai comer agora. Um beijo. Ai, gostou? Deixe o joinha, se inscreve no canal que toda semana tem receita nova, tá bom? Beijo, gente. Fui. Corre. Ficou bom, amor?